Para a gente que gosta de caminhão, a gente sabe que muitas das máquinas mais desejadas que a gente conhece são fabricadas nos Estados Unidos. Muitas delas são conhecidas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Essa é uma lendária Harley-Davidson, uma moto genuinamente norte-americana. Hoje são mais de 5 mil unidades vendidas por ano só no Brasil. Não é raro a gente cruzar com uma dessas pelas estradas do país. Mas definitivamente o maior símbolo da indústria americana está aqui, o International Lone Star. E esse aqui é o único emplacado no Brasil, ou seja, exclusivíssimo. Quem trouxe essa espaçonave para o Brasil foi o famoso colecionador de caminhões e nosso amigo Luiz Locatelli. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir um negócio desse, mas eu consegui. Eu estou realizando um sonho meu. Espero que muitos motoristas de caminhoneiro aí conseguem realizar esse sonho depois. Não é fácil, mas consegue. Todo mundo tem que acreditar. Nunca pode existir, tem que ter um sonho. Espero que Deus me dê vida para andar mais uns 50 mil quilômetros pelo menos, né? Esse é o meu Holidays, Locatelli. Brasileiro. Legendas por TIAGO ANDERSON